E o prefeito Humberto Souto recebeu nossa equipe em casa hoje pela manhã e falou sobre o resultado expressivo nas urnas. Vamos ver, balança aí. Esse é um momento de agradecimento. Agradecimento a todos que participaram desse movimento, dessa campanha. Agradecimento principalmente ao povo da minha cidade, pela generosidade que conduziram na eleição. Agradecer a Record, através do nosso Tibete, pela maneira isenta que sempre conduziu durante o nosso mandato, correta, honesta. E dizer que nenhum político que recebe quase 90% da aprovação do seu povo depois de quatro anos de administração tem capacidade de expressar o contentamento, a alegria e a satisfação de ver esse momento, de viver esse momento. A grande coisa que se questiona é a responsabilidade que aumenta muito. O nosso compromisso de continuar nesse trabalho sério e correto, de administrar o dinheiro do povo, quando você recebe uma consagração dessa nas urnas, você sente que o peso da responsabilidade aumenta muito, terrivelmente, sob as suas costas. Eu espero que Deus me dê forças, sabedoria, para poder continuar a dar a Montes Claros tudo aquilo que eu acho que ela merece e que precisa que nós todos nos unamos, esqueçamos as nossas divergências, para somarmos forças suficientes para vencer num momento tão difícil todas as dificuldades que vamos ter para resolver os graves problemas que ainda tem em Montes Claros para serem resolvidos. Prefeito, justamente sobre isso, o senhor já esteve quatro anos aí à frente da Prefeitura e o senhor vai permanecer por mais quatro anos. Então, o senhor conhece bem os problemas que ainda existem na cidade. O que o senhor quer melhorar nesse próximo mandato? Eu não tenho programa fixo, demagógico, mentiroso. Não tive isso na campanha, não prometi nada, não falei que ia fazer nada. Mas eu acho que todos os setores, quer ser na educação, quer ser na saúde, quer ser no meio ambiente, quer ser na zona rural, quer ser em todos, o atendimento às pessoas, principalmente, carece ainda de aprimoramento, de aperfeiçoamentos, de um trabalho maior. Que talvez o tempo que nós tivemos não tenha dado e não tenha sido suficiente para nós realizarmos tudo aquilo que você sonha para o seu povo. Mas eu acho que a educação e a saúde sempre são prioritários em qualquer governo humanitário. As pessoas, pelo número de votos expressivos, nós vimos que a população ficou satisfeita com o trabalho prestado pela gestão do senhor e elas votaram mais uma vez sentindo essa confiança. O recado que nós poderíamos deixar é esse, é de agradecimento, é de demonstrar a nossa eterna gratidão de continuarmos uma política sem politicagem, sem desonestidade, zelando o dinheiro do povo, sem divergências maiores, procurando fazer um governo de paz, de harmonia, de soma da família de Montes Claros. E é isso que nós mostramos, queremos mostrar à população, que é o nosso desejo, para somar com todos, para construirmos uma Montes Claros mais bonita ainda do que temos hoje.